Bora pra análise sem spoilers do filme Uma Vida, a história de Nicholas Winton E esse aqui é um filme de drama muito emocionante, muito contundente Vai contar a história do humanitário Nicholas Winton Que acabou salvando, assim, centenas de crianças do nazismo É, é uma história real aqui que a gente acompanha Que aconteceu ali em 1938 Durante ali o período do início da guerra Logo quando estoura a Segunda Guerra Mundial E a gente acompanha aqui o Nicholas Winton Quando ele viaja pra Praga E vê ali várias famílias ali em situação de desespero Tentando fugir da Segunda Guerra E aí o Nicholas junto com o grupo Eles conseguem, assim, articular a retirada dessas crianças ali de Praga Em direção à Inglaterra Olha, eu vou dizer pra vocês É um filme extremamente comovente Ainda mais se a gente realmente tem essa noção Que é uma história real E a gente vê o impacto das decisões da pessoa ali Das decisões dele E como ele realmente ajudou muita gente ali em Praga E conseguiu tirar aquelas pessoas da guerra E na Vida Real, a filha do Nicholas Que é a Barbara Winton Ela acabou escrevendo um livro Que é Uma Vida, a história de Nicholas Winton E esse filme aqui é inspirado nesse livro Bom, e eu achei o roteiro bem competente Pra adaptar essa história De uma maneira interessante pra gente acompanhar O filme ele basicamente reconta essa história Pro público que não conhecia o Nicholas Winton aqui E ainda conta com a figura do Anthony Hopkins Pra contar a história do Nicholas Winton Na linha temporal do presente aqui no filme E o filme, além da narrativa, ele traz assim Uma fotografia muito marcante A gente vê no passado da vida dele Momentos de muito medo De tristeza, incerteza Então a fotografia ali é muito metálica Assim, isentada É uma fotografia triste E já no momento presente É mais colorida Né? É um pouco mais alegre Assim Então a gente vê muito marcado isso no filme Bom, e nem preciso comentar aqui Como a gente adora esse ator aqui O Anthony Hopkins, né? Ele entrega tudo aqui nessa atuação Ele realmente é um dos papéis Que ele executa muito bem Mais uma vez, né? E ele nos deixa emocionados Em vários momentos aqui no filme É um ator excelente Mas tem uma cena específica ali Que a galera que assistiu o filme Provavelmente vai identificar Que ela ali é de derrubar Qualquer um que tá assistindo É, não vou mentir Eu fiquei com os olhos bem marejados na hora Porque é muito emocionante E a atuação dele, assim É alto nível É, o filme não traz nada de novo Assim, com relação aos dados históricos Que a gente já tem A gente já conhece O que foi os horrores do nazismo Do holocausto E assim, a gente já conhece O papel também do Nicholas Winton Na história Mas o filme surpreende Por tratar muito bem Esse papel aqui A gente realmente consegue Empatizar muito E entender O que foi a tensão E os medos que ele passou Pra tomar as decisões Que ele tomou E salvar até das crianças, né? É, o filme ele nos entrega Um personagem com muitas camadas Aqui, a gente realmente enxerga Os dilemas do Nicholas Winton, né? Ele é uma mistura ali De um cara que é levado ali Pelo sentimento humanitário É um cara com heroísmo ali E ao mesmo tempo Ele fica angustiado Pelas famílias Que ele não tá conseguindo salvar ali Então a gente enxerga bastante isso Até na linha temporal do presente Pela atuação do Anthony Hopkins A gente vê Que apesar de ser um momento Mais feliz Comparado com a segunda guerra mundial Tem um sentimento de culpa Ele tem um peso Com relação ao passado As lembranças dele São carregadas de peso A gente enxerga isso Muito nesse personagem Então na minha opinião O filme em alguns momentos Acaba ficando um pouco morno Porque o diretor em si Ele resolve não dar um rosto específico Pra aquelas vítimas ali Do nazismo Então a gente A cada vez que a gente vê Um plano do Nicholas E tudo A gente não sente como algo Muito individual Parece assim Um grande plano E talvez isso deixe O espectador um pouco distante De algumas cenas do filme É, o filme ele realmente Foca mais na figura Do Nicholas Winton, né? Então como a Gat falou, né? A gente não estabelece Um vínculo tão grande Com aquelas famílias Que estão sendo salvas Apesar de a gente entender Que aquilo é um quadro maior Na guerra E antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder nenhum Dos nossos vídeos Se inscreva em todas As redes sociais Recomendo bastante Você se inscrever E no nosso Instagram Que é o ArrobaBoodogUnderline NerdUnderline Que por lá tem muito Conteúdo muito bom E lembrem de dar um like Aqui nesse vídeo Importantíssimo pro canal E quero convidar vocês Pra serem membros Apoiadores aqui do Bulldog Nerd Com isso ter acesso A benefícios exclusivos Aqui do canal E o diretor é o James Howes Que já trabalhou no The Aliens E também no Penny Dreadful E ele fez um ótimo trabalho Aqui É, ele buscou trazer Um filme mais emocionante O filme realmente focado No drama Apesar de ser um filme De Segunda Guerra Mundial Ele não tem muita Ação e violência Mas o filme nem precisa Só o silêncio E o vazio Já contam muito Aqui dessa história Agora o design de produção E os figurinos Aqui de época Estão realmente Muito caprichados Tá dando assim Realmente Assim a gente entra no filme Realmente climatiza muito bem É um filme sério Ali triste E comovente Que provavelmente Vai agradar a galera Que gosta de um filme histórico Com uma pegada de drama E esse filme Que é distribuído pela Diamond E estreia dia 14 de março Nos cinemas Inclusive a gente Queria agradecer O convite Pra assistir esse filme Antes do lançamento Nos cinemas Pra preparar esse vídeo Pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final Pro filme Uma Vida A história de Nicholas Winton É 4 Lembrando que as nossas notas Vão de 1 a 5 Sem os nossos critérios De avaliação Então se tu concorda Não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos E até a próxima